Reconduzida a cargo de Presidente do Conselho Constitucional a 9 de julho passado e pelo despacho presidencial de Filipe Nunes, esta quarta-feira foi a vez da Assembleia da República e que, por força da lei, ratificou a nomeação de Lúcia Ribeiro a cargo de Presidente do Conselho Constitucional e para um segundo mandato de cinco anos e com 89,7% dos votos a favor e 9,8% contra. De acordo com os resultados da votação, lidos por Esperança Bias e Presidente do Parlamento, 192 dos 222 deputados presentes votaram a favor da manutenção de Ribeiro à frente do CC, enquanto 21 votaram contra. Oito votos foram considerados inexistentes. A votação foi secreta, não estando claro o sentido de voto de cada uma das três bancadas da Assembleia da República, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM. A Presidente do Parlamento, Esperança Bias, disse após a recondução de Lúcia Ribeiro que o CC deve afirmar-se como um pilar de promoção de Moçambique e como Estado de direito democrático e de respeito pela Constituição da República. A ratificação da nomeação da Lúcia Ribeiro acontece numa altura em que o Conselho Constitucional, órgão máximo para dirimir condiciosos eleitorais, encontra-se a debater o recurso submetido e, pela coligação Aliança Democrática-CAD, encontra a deliberação da CNE de excluir a organização política que apoia Venâncio Mundial nas eleições presidenciais a não participar nas legislativas, ou seja, e para eleição de deputados de Assembleia da República, membros das Assembleias Provínciais. A deliberação da CNE é criticada por diversas organizações da sociedade civil. O consórcio eleitoral mais integridade, por exemplo, entende que a decisão de nulidade enfocada pela CNE é intempestiva e porque a rejeição foi feita fora do prazo legal. O consórcio insta o CC a tomar uma decisão que garanta maior participação dos partidos políticos e dos cidadãos nas eleições ao invés de restringir a participação política. Lúcia Ribeiro ascendeu a presidência do CC em 2019 e para um primeiro mandato de cinco anos.